A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Semana Farroupilha em Tapes é marcada por muitas atividades. Confira a programação de segunda-feira no CTG Província de São Pedro. Às 19h30, inicia a Ronda Cultural, que fica por conta das escolas Emei Jorge Alberto Wolf, Nental Acalil e Escola Estadual Patrício Vieira Rodrigues. Acontecerá também a belíssima apresentação com o grupo de tapes do projeto Fábrica de Gaiteiros. Às 21h, jantar com cardápio variado no valor de R$ 10,00. Às 22h, apresentação da invernada Ana César de Camacuã. E troca da Ronda com os piquetes aporreados da Lagoa e Alma Serrana. A Semana Farroupilha em Tapes é marcada por muitas atividades. Confira a programação desse final de semana no CTG Província de São Pedro. No sábado, as atividades culturais iniciam às 17h. Às 19h... Fábrica de Gaiteiros Fábrica de Gaiteiros